Pode parecer meio estranho isso que eu vou te falar, mas você tem que tomar cuidado, às vezes, eu também, todos nós, de que o nosso ego não ofusque e trabalhe contra a nossa própria humildade, que nós acabamos não querendo dar uma carteirada em nós mesmos. Vamos falar disso? Você está com sabedoria cósmica, piscanálise, astrologia, magia, espiritualidade e outras cossitas, mas então você se inscreve no canal, ativa o sininho, muito importante também, e fica aqui comigo. Se tem uma coisa que leão quer, não o leonino, mas o signo de leão em si, é que a vez seja dele, que chegue a sua vez para poder mostrar o quanto ele pode, o quanto ele é um signo especial, expansivo, o quanto ele pode brilhar. E de fato o leão está ligado ao brilho pessoal ou à vontade de brilhar. Mas nós temos que sempre administrar isso, tem coisa muito boa nisso, porque se a gente não tem vontade de aparecer, a gente também não consegue ter projeção pessoal. Todos nós deveríamos ter um pouquinho de leão. Só que hoje especificamente tem uma questão aí, uma oposição desta Lua com Júpiter e Sol, que estão juntinhos lá em Aquário. Eles estão lá para expandir as nossas ideias, a descoberta do novo, novas soluções para essa nova vida que a gente vive na pandemia. E essa oposição vai justamente criar um cabo de guerra entre aquilo que eu consigo fazer, mas sem aparecer muito, com aquilo que eu apareço e tenho meu nome citado aí pelas gerações e gerações. Ou seja, é uma briga entre o ego e aquilo que é necessário fazer, que vai fazer bem para os outros e para mim, mas que não vai ter o meu nome lá na primeira página do jornal. Como resolver isso? É uma combinação que você tem que fazer consigo mesmo. E avaliar aí se de fato ainda para nós todos vale a pena isso. Não o sucesso, o sucesso é bom, ele vale a pena. Mas se vale a pena a gente ficar sempre correndo atrás, te colocar na frente do conteúdo a aparência. Então hoje é um dia para refletir isso, para você refletir se isso vale a pena para você, se vale a pena para as pessoas que te rodeiam. E eu vou refletir também se vale a pena para mim. Então hoje, cuidado com aquela vontade, principalmente nas redes sociais, de aparecer e fazer acontecer. Quando tem alguma outra coisinha que você pode fazer ali por trás, no inbox, né? E serem coisas muito mais frutíferas. Deixa aqui nos comentários depois como que foi o seu dia. Sabedoria cósmica, espiritualidade, você se inscreve no canal, ativa o sininho e daqui a pouco eu estou de volta. Tchau.